Olá a você, o Projeto Eureka no ar, tratando de algo que lhe incomoda, sim, algo que lhe perturba às vezes e que lhe inquieta sobretudo. Vejamos, em determinado momento você já chegou a algum lugar e olhou para esse lugar e teve aquela sensação de um déjà vu, ou seja, já estive aqui, já vivenciei esse ambiente, o aroma me parece similar, já aconteceu contigo isso? Se aconteceu, cuidado, você pode, neste momento, usufruir e muito de aspectos do simbolismo, do misticismo, do subjetivismo, daquilo que mescla esse período literário brasileiro, que é o mais curto, didaticamente, cronologicamente falando, 1893, se estendendo até 1902, e e eis que brota, oriundo, contemporâneo do parnasianismo, o simbolismo brasileiro, ou aquilo que nós entendemos como o neoromantismo. Mas que literatura estranha é essa? Que literatura que vivencia aquele pôr do sol, o final da tarde? É uma literatura que traz o engajamento com o lusco-fusco, com aquele belíssimo alaranjado que muitas vezes vem aos nossos olhos, ou é aquele, a neblina, aquele momento em que você se encontra dentro de uma nuvem, por assim dizer, entre aspas, tudo isso é o que corresponde a ideias simbolistas. Sim, o simbolismo é oriundo do parnasianismo, e nos arredores da França, poetas, seis poetas franceses, estabeleceram os alicerces do parnaso, e por conta disso, três deles objetivaram a poesia da arte pela arte, o parnasianismo, e assim fundaram aquela técnica do Ourives no fabrico de versos, na produção de textos, mas outros três, estes, olhando mais para as coisas místicas, mais para o espiritual, sobretudo, resolveram entender que a vida perpassa esse sentido prático e concreto que temos nesse momento palpável. A vida é abstrata, sim, e ela é cheia de sugestões. Por isso, o simbolismo de 1893, oriundo de Portugal, de Oaristos, de Eugênio de Castro e de outras influências europeias, será aquele constituído por imagens, sons, cores e dores dos poetas brasileiros, poetas de Santa Catarina, poetas do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, e surge o nome do poeta, ou melhor, dos poetas paranaenses. Esse é o nosso universo da simbologia. Muito bem, então é necessário que tenhamos em mente algumas características fundamentais, como já dissemos, pense mesmo em tudo que é subjetivo. Se, por sua vez, o parnazenismo olha mais para o concreto, o simbolismo olha mais para o subjetivo. E isso é óbvio e é notório para nós. Também deve ser notório que este misticismo, que o jogo de palavras através dos cinco sentidos se fazem presentes. Então temos o tato, o olfato, o paladar, a audição e visão correspondendo ao que a poesia simbolista há de trazer. E aqui um detalhe que nos parece bem oportuno para você, estudante, relembrar, para você, amigo educador, salientar sempre mesmo. A literatura do simbolismo, ela é pautada na imaginação, na construção de imagens que estão postas diante de nós. É quase como se exemplificássemos assim, de maneira simplista, nos perdoe a simplicidade, mas ela é necessária no momento. É olharmos uma parede branquíssima, alva, e imediatamente arremessarmos contra ela tinta vermelha e deixarmos a tinta vermelha escorrer. Na sequência você arremessa um outro balde de tinta amarela e depois tinta preta e depois tinta verde e depois tinta rosa e depois tinta roxa. Ótimo! O que sobra de tudo isso é a imagem, que fala com que as pessoas fiquem assim, olhando, contemplando e cada um tendo uma visão do aspecto. Sim, o simbolismo mexeu com a imaginação de muitos dos nossos poetas. Em Santa Catarina surge o maior dos nossos nomes, o poeta Cruz e Sousa, marcado por problemas, problemas de foro íntimo e o principal deles, a cor da pele, ou seja, o fato de ter nascido na condição de escravo, segundo muitos historiadores e por conta disso, ao nascer na condição de escravo ele foi segregado desde a sua gênese e transfere isso para a poesia. Mas não fosse João da Cruz e Sousa, possivelmente não teríamos a beleza da poesia simbolista, que começou ali na bela região de Florianópolis, na verdade em desterro, e depois se espalhou pelas bandas do Rio de Janeiro, teve uma grande influência, uma grande confluência em Minas Gerais com o poeta Alfonso de Guimarães e encontrou no Paraná alguém que estava disposto a olhar. Emílio de Menezes, Emiliano Perneta, sim, o parnazianismo e o simbolismo se misturam nessas duas vozes que devemos observar com carinho. E lá temos dois representantes. Ainda a primeira mulher, Francisca Júlia, e o poeta do mar, Vicente de Carvalho, serão poetas que permearão esse mundo, ora parnaziano, ora com pitadas, com resquícios do bom simbolismo. Mas nesse momento é bom olharmos exclusivamente para dois nomes, com eles ficarmos e estabelecemos o que de mais concreto existe dentro de uma literatura que é simbolista. Cruz de Souza, o poeta dos sons, das cores e das dores. Sim, Cruz de Souza foi um poeta dedicado de forma obcecada à figura feminina e à cor branca. Por isso é comum dizermos que muitas das suas poesias, e nós teremos uma neste instante, muitas das suas poesias são pautadas pela busca, pela obsessão através da cor branca. Do outro lado, o poeta Alfonso de Guimarães constrói a sua poesia alicerçada em uma grande perda, a perda de sua prima Constança. Sim, a perda desse amor que não se concretizou efetivamente através de um enlace, fez com que o poeta só escrevesse, também obsessivamente, embora com um texto muito agradável, a perda das mulheres, hão de chorar por ela os cinamomos e, sobretudo, esmalha, que ouviremos daqui a instantes. Sim, esmalha e hão de chorar por ela os cinamomos constroem a visão de mulheres que se perdem, de mulheres que falecem. Formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e santas vaporosas, brilhos errantes, madidas, frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requém do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves mórbidos adiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. É possível então perceber a dor do poeta, sua inquietação, a angústia e principalmente aquilo que mais o afetava, esta busca pelas formas alvas, claras. Na sequência, a estrofe mais famosa do simbolismo brasileiro, cantada e decantada pela sua sonoridade. Perceba o aspecto da música em violões que choram e o quanto há de melancolia, de sofrimento e ao mesmo tempo de espiritualidade nesta pequena estrofe, este pequeno momento brilhante da poesia de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. E quantas vozes veladas existem em cada um dos nossos dias. O intervalo e daqui a pouquinho o poeta Alfonso de Guimarães em Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No banho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. As asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esmalha é sempre assim. É um corpo que se banha em luar, é alguém que queria ver a lua do céu e a lua do mar. E se desfecha num suicídio trágico. A morte da mulher, a perda da figura amada. Este poeta teve bem mais do que dez filhos. E uma união matrimonial formidável. Mas a marca supersticiosa, simbolista, nostálgica, saudosista de Constança, sempre nutriu a vida de Alfonso de Guimarães e das boas terras mineiras, que são reconhecidas pelo arcadismo, mas que ao visitar Ouro Preto, também é necessário que você observe com carinho a figura deste singular poeta do simbolismo brasileiro. Na sequência, vamos ao pré-modernismo. Com o pré-modernismo, muitas coisas mudando. Século XX, 1902. Os ares simbolistas ainda se faziam presentes. Sim, o simbolismo não termina exclusivamente. Ah, intensificamos isso já, ratificamos com você, que não é simplesmente passar a régua e fechar, negativo. Aliás, me permita usar essa figura. Uma figura de retórica mesmo, mas que serve um pouquinho para aquilo que eu penso. Imagine uma grande panela. Eis ali a panela, aquela panela gostosa para se fazer uma boa sopa, para se fazer uma grande feijoada, para se fazer aquele mingau agradável, e se você quiser uma polentinha, já deu fome. Mas pense nisso. Pense nessa panela e coloque ali dentro um ingrediente romântico, que ainda existia, outro ingrediente realista, mais um naturalista, ingredientes parnasianos aos montes e ingredientes simbolistas. E como se não bastasse tudo isso, o tempero é o modernismo explodindo em todo o planeta, na Europa, continuamente, influenciando Portugal e, em consequência, todo o Brasil. Costuma-se dizer que o pré-modernismo é uma espécie de panela, e é uma panela aglutinando várias tendências. Daí ser um período tão complexo, mas para nós, brilhante. Brilhante porque faz surgir um pequeno grupo de cinco autores que são formidáveis e não podem ser esquecidos. Aqui um registro que precisa sempre pautar a nossa conversa sobre o pré-modernismo. Em muitos livros didáticos, os nossos professores e você mesmo, estudante, que se aprofundar no assunto da literatura, encontrará o poeta Augusto dos Anjos como um participante do simbolismo. Há uma pequena verdade aí, mas a verdade maior é que ele é um poeta tão diferenciado, ele é um poeta tão fora do contexto, que ele não pode ser classificado como simbolista, embora alguns dos seus poemas tragam simbologias, imagens, e daí a conceituação. Por favor, aceite a nossa modesta opinião dizendo que o poeta Augusto dos Anjos é um participante, aliás, o mais importante deles, da vida, da poesia, da gênese pré-modernista, que desponta em 1902 e se estende até 1922. Quando olhávamos, então, para o marco inicial do simbolismo, não perca de vista, em 1893 surge o simbolismo com Missal e Broquéis, dois trabalhos poéticos. Missal, poemas em prosa, Broquéis, versos de Cruz e Souza. Agora, quando olhamos para o pré-modernismo, o marco inicial é, em 1902, essencialmente com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Por quê? Porque há quatro prosadores. Se o grande poeta é Augusto dos Anjos, o poeta da decomposição, o poeta do harmoníaco, o poeta das carnes podres, da carnificina, do sangue jorrando, e por isso, para muitos, o mais nojento dos poetas brasileiros, mas eu não diria isso, eu diria que ele é singular, sim, e a sua poesia é marcada por essa singularidade, é possível perceber nos quatro prosadores caminhos díspares. Euclides da Cunha e a história de uma das grandes revoltas brasileiras, para muitos, a maior de todas, como se fosse a história de um povo, do povo nordestino. Um livro que você consegue ler uma vez na vida, Os Sertões, dado o seu volume de mais de 600 páginas e a sua divisão, olhando para a terra, olhando para o homem, olhando para a luta, propriamente no confronto entre os florianistas e a gente de Antônio Conselheiro. Então, olhamos para Euclides da Cunha sob esse viés. Quando pensamos em Monteiro Lobato, José Bento, há de surgir a literatura em São Paulo, e a literatura voltada para o Jeca Tatu, o Zé Brasil. Na sequência, vale a pena pensarmos também em Afonso Henriques de Lima Barreto. E o Rio de Janeiro passa a ser o palco. A crítica à sociedade é virulenta. E como se não bastasse tudo isso, ainda temos a figura de Graça Aranha em seu romance-tese, chamado Canaã. Comecemos por Euclides da Cunha. E vale a pena. De antemão, avisamos que no programa seguinte é que teremos esse belo desfecho, pois o pré-modernismo merece toda a consideração, sim. Mas vamos a Euclides da Cunha. Ora, Euclides da Cunha se transformou no primeiro correspondente de guerra, genuinamente brasileiro. E lá vai Euclides da Cunha cobrir uma revolta. Uma revolta que começou com um homem que era anti-republicano. Um monarquista em potencial e queria manter os seus costumes, as suas tradições. Então ele se afasta, vai para bem longe, vai para o interior da Bahia, e ali funda um povoado, um arraial, um grupelho, vamos assim dizer, de pessoas modestíssimas, sem a forma neurastêmica dos litorâneos, que somos nós, especificamente, das grandes cidades próximas ao litoral, mas ali estavam eles afastados de tudo e de todos e queriam viver a sua vida independentemente da república. Esse é o problema. Era um pequeno buraquinho, sabe aquela pele que você retira? Aquela pelezinha que às vezes está assim e você puxa, puxa, é tão pequenininha, ela não incomoda diante de um corpo, mas quando você cutuca tem uma dorzinha leve, dorzinha assim, era mais ou menos dessa forma, a república se sentia incomodada com o Canudos e era necessário dissipar aquela manifestação porque a feridinha podia se transformar numa chaga e ao se transformar numa chaga causar a perda de um membro e se causa a perda de um membro daqui a pouquinho corta-lhe a cabeça, retira-lhe, estirpa-lhe o céfalo cerebelo e aí acabou tudo. Quer dizer, havia uma precaução, um medo, um temor, uma angústia de que Canudos fosse exemplo para outras situações. Então dissipemos tudo isso, mas dissipemos de que forma? usando a força. Na verdade, o livro de Euclides da Cunha há de ser em seu desfecho a parte principal, a luta, deixando a terra difícil, deixando a figura do homem corajoso, mas ela há de ser fundamental quando se especializa em observar a luta em glória dos homens bem armados, bem nutridos, saudáveis, contra aquela gente modesta, usando mosquetões, usando facões e foices, mas defendendo o seu direito de ser feliz. Há uma destruição dessa gente e inúmeras mortes, mortes cruéis. Há alguns anos, antropólogos estiveram na região de Canudos, nas ruínas de Antônio Conselheiro, e ali observaram várias ossadas e ao retirar as ossadas, uma marca em comum com essas ossadas, perfurações na nuca, subentendendo, através dessas perfurações, execuções sumárias, encostar o rosto na terra e receber o tiro de fuzil na cabeça. Então, também ratificando, confirmando aquilo que Euclides havia dito. O desfecho de Euclides é triste, após ter escrito todo esse livro, que é um livro histórico nesse país, volta para casa, tem a traição da sua esposa diante do próprio nariz, estabelece um duelo com esse homem que traiu a sua confiança e ali acaba morrendo naquele duelo. Infelizmente, deixando a grande marca de Os Sertões, mas sem estender um pouco mais essa boa fala da obra literária de Euclides da Cunha. É o marco inicial do pré-modernismo. No próximo programa, a nossa conversa continua sendo do pré-modernismo, mas olhando para três prosadores. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha. Em especial, destaque para Afonso Henrique de Lima Barreto, a sociedade carioca, a criticidade, a acidez do texto de Lima Barreto e a verve inovadora e maravilhosa do criador do Jeca, do Zé Brasil, de Urupês, Cidades Mortas e do Sítio do Picapau Amarelo, a figura de José Bento Monteiro Lobato. Até o próximo programa. Muito obrigado por conviver com o projeto Eureka que pede sempre essa licença carinhosa para colaborar contigo em favor da educação e em favor da literatura que é maravilhosa. Se você não conhece esses autores, leia. Todos eles valem muito a pena. Você há de se sensibilizar com esses autores e há de se inquietar com a poesia de Augusto dos Anjos. Até o próximo.